Aí, ó, foco, todo mundo focado. D, 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 D. Nice! Isso! Chave, um pega a chave. Mano, gente, olha a sua cor e foca, velho. Não é difícil. Tranquilinho, tranquilinho. Sem prender, sem prender. Sem prender. D, 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 D. Não precisa de todo mundo pegar a chave, não precisa de todo mundo. O da chave tem que ir na frente, o da chave tem que ir na frente, ó. O que eu tô falando? Mano, faz o seguinte, Yoda, pega a chave você, o resto vai no caminho. Ó, o rosa vai pegar a chave e o resto vai fazer o caminho. Tô na frente aqui. D, 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 D. Nice! Não, 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 não! Porra, segue a calma, mano! Faça aí, amarelo! É o amarelo que tá com a chave, vai dar merda, vai dar merda! Passa, passa, Jukes! Passa, Jukes! Passa, Jukes! Tá ganhando, ganhando, ganhando. Meu Deus do céu. Ainda bem que não tem time. Mano, tem algum menor que tá achando que é corrida, caralho! Não dá pra saber se os caras são burros ou tão fazendo conteúdo, velho. Tem que parar no mesmo time, rapaziada. Se foda, eu vou pular nessa porra aqui, não pode. Tem que todo mundo fazer a menor de 3,15, cara. Só isso, olha aqui, ó. Pronto, pô. Ah! Eu, 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 eu boto 0.001. O cara já botou 6, o cara já botou 6 ali, já era. O que que botou 6, velho? O que que você, porra? Eu não boto, não boto, não boto, não boto. Meu Deus, velho, eu vou infartar. Eu vou infartar, eu vou infartar, eu vou infartar. É só esperar o de cima dar menos que 3 e todo mundo apertar junto, velho. Caralho, susquite. Mano, na moral, deixa só um finalizar, velho. Mano, o verde, o verde, o verde. O pimpinho de cabitubu, velho. Não, o verde trollou já, pô. O verde já trollou. Sai de cima de mim, filho da puta! 5, 4, 3, 2, 1. Entrou? Aí, porra! Nossa, é um milagre. Nossa. Calma, 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 calma. Vamos estudar o mapa. Estudo o mapa. Menos e mais. Positivo e negativo. Eita, porra! Todo mundo, todo mundo precisa se negativar, tá? Pra poder passar, não sei se vocês entenderam. Não entendi ainda, como é que é o... Agora um fica em big só. Eu vou de pequenininho, eu não vou roça aí, ó. Calma, calma, calma. Irmão, 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 irmão. Todo mundo fica pequeno e o último sobe. Não, não... Não vai dar, não vai dar. Tem que diminuir. Todo mundo pequeno. Todo mundo pequeno, pelo amor de Deus. Todo mundo pequeno, pelo amor de Deus. Todo mundo pequeno. Todo mundo pequeno. Perdemos, GG. Aí, aí, pera, pera, Yoda, Yoda. Sobe de novo na minha cabeça. Não dá, não dá, não dá. É muita burrice. Essa burrice já tá outro patamar. Não dá, grátis, não dá. É demais, é demais. É muito difícil, é muito difícil. Calma aí. Mano, pelo amor de Deus, sobe todo mundo em cima do verde. Mano, quem que é esse vermelho, velho? Mano, sobe aqui em cima do verde. Do verde, do verde, do verde. Todo mundo, todo mundo em cima. Estaca. Estaca. Isso. Calma aí. Não, puta. E pare. Quem que é o marrom, velho? Mano, em cima do verde. Repito. Subir em cima do verde. Fazer oito. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Em cima do verde. Indo pra direita. Vai pra direita. Deixaram o marrom pra trás. Mas, Dercinho, não para. Dercinho, volta tudo pra esquerda. Vai. 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 Vai, marrom. Marrom, se mexe. Vamos, velho. Um de cada vez, mano. Mas, gente, vocês parecem patos. Sete. Isso. Um em cima do outro. Um em cima do outro. Boa. Ó, ó. Eu vou andar. Eu vou andar. Ninguém se mexe. Parado. É minha vez. Posso jogar? Aí. Aí. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vai, vai, vai. Aí. Vai. Agora é com vocês. É com vocês. É com vocês. Eu quero ver. Eu quero ver. Vai. Vai. Vai que é com vocês. Aê. E pra eu voltar? Fudeu. Aê. Que orgulho. Ninguém tem o tempo das palmas da plateia batendo? Entro. É o meu nariz passa. Fica pequeno. Fica pequeno. Meu nariz passa, cara. Relaxa. Ó, calma aí. Calma aí. Deixa o cara aqui que tem que empurrar. Aê. Isso. Vai na frente. Ó, calma aí. É o rosa. Agora o rosa empurra pra cá. Pra mim. Pra eu pular. Entendeu? Agora empurra pra cá. Pra cá. Aí, azul. Sai, azul. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Calma. Amarelo e verde aqui em cima. Amarelo e verde aqui em cima. E a gente precisa do marronzinho. Aê. Beleza. Vou empurrar o verde. Vamos ver o que tem que fazer agora. Mano. Azul. Azul. O roxo. Dá o pezinho pro azul poder voltar, pô. Dá o pezinho pro azul voltar. Azul, empurra pra esquerda essa porra aí, velho. Meu Deus. Perdemos. Perdemos. Não dá. Não dá. Perdemos. Perdemos. Não vai sair daqui. Essa fase é o limite. Eu não vou ter que pular. Vai ser. Vambora. Vambora, mano. E aí, eu tenho que empurrar o agulho ou não? Ah, foda-se. Só vai pra direita aí. Ih, tem que empurrar, 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 empurrar tudo. É sim, reseta. Deus me enriquece. Mano, tem cara que tem que pular na direita. Tem cara que tem que pular na direita. Empurra o seu, empurra o seu, empurra o seu. Deixa o azul aí embaixo. Sai daqui, Rosa. Sai, sai, sai. Sai do meu chifre, porra. Sai, Rosa. Isso, maravilha. Não, 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 não. Mano, tem um cara que tem que pegar ali em cima, pô. Sai daí, Rosa. Pelo amor de Deus. Aê, aê, aê. Calbou, calbou. Ele não vai conseguir subir porque ele trollou. Tá do lado errado. Eu sou amarelo, porra. É brincadeira. Meu Deus do céu. Mano, por mim, começa de novo. Começa de novo, velho. Não dá. Isso é muito bom, hein, velho. Obrigado, senhor. Meu Deus. Mano, empurra aí e deixa o Yoda aí. Foda-se. Amassa o Yoda. Amassa o Yoda. Amassa o Yoda. Amassa. Amassa, amassa. Amassa, amassa o Yoda. Vai, espulheta. Consegui. Pula, pula. Não pula, não. Vai. Sobe aqui, família. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aê, vai todo mundo embora. Deixa ele aí. Aê, foda-se. Dá retrai aí. Vai se fuder, mano. Pelo amor de Deus. Começa de novo. Mano, deixa o vermelho empurrar, gente. Por favor. Ô, cinza. Não, mas já virou uma escada já. Eu empurro essa porra agora. Que mansão, mano. Parou, parou. Nice, nice. Nossa, que fase difícil. Que fase de... Para, grátis. Vai, espulheta. Empurra essa porra, velho. Caralho, os caras vão trollar, mano. Pelo amor de Deus. Parou, vai. Mano, eu vou infartar, velho. Isso não é jogo, não. Vai, amarelo. Tá porra. Sai daí, roxo. Vai, porra. É, tem nevo na frente, caralho. Mano, essa foi a fase 1. Essa foi a fase 1. Imagina a 2. Essa foi a 1. Eu sou skit, mano. A família iria aqui, velho. Acordei as vacas. Acordei. Mano, vocês são muito individualistas. Vai tomar no cu, velho. Isso, isso, isso. Mano, vocês são muito burros. Vocês são muito burros. Faz uma escada. Uma escada. É uma escada, rapaziada. Uma escada. Escada, diagonal. Diagonal. Não dá mais. O cara já passou. O amarelo vai pular como? Vai, porra. Foda-se. Sobe, caralho. Não dá. Pelo amor de Deus. É demais pra mim. Mano, irmão. Irmão. Diagonal. Diagonal. Sobe em cima do gratis. Mas tem que fazer uma diagonal porque só um anda, velho. Porra. Vai, então. É isso, é isso. Vai, Dersinho. Sobe, sobe. Sobe uma. Não, não. Isso, velho. Nice call. Sobe uma porra. Não dá, velho. Tem que ser uma diagonal. Não dá, velho. Calma, calma, calma. 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 Boa, Yoda. Parabéns. Chegou primeiro. Você tava com horário, né? Pra chegar, né, Yoda? Boa. Mano, foda-se, velho. Eu só vou andar pro lado aqui, mano. Vai, anda pra direita, porra. Vai. Tá, tá de sacanagem. Não. Mano, eu quero ser muito criminoso. É isso. Todas as vezes eu pulei. Foi a primeira vez que eu fiquei, cara. Mano, é só fazer uma diagonal. Vocês são muito burros, mano. É a mecânica do jogo, mano. Um subir no chifre do outro, velho. Porra, qual que é a dificuldade de fazer uma escada? Qual que é a dificuldade? Fala pra mim, mano. É uma escada, velho. Solte, solte, rosa. Não pula, não pula ainda. Calma. Meu Deus do céu, gente. Mano, vocês não vão aprender. Foda-se. Volta, 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 volta. É a mecânica do jogo. Escada, velho. Escada, escada. Ah, então eu vou ficar aqui na pontinha. Vamos ver quem vai pular aí. Mano, sobe todo mundo no meu chifre direito. Ele tá fazendo subvergimento, cara, porra. Sobe todo mundo no meu chifre, pelo amor de Deus. Verde, azul, sobe. Duas colunas, vai dar certo. Aê, tá bom, tá bom, tá bom. Tá ótimo, tá ótimo. Vem, vem, vem. Não. Só quem tá embaixo, aperta aí e segura. Vai, aperta aí e segura. Quem tá embaixo, aperta aí e segura. Quem tá em cima, quieta o cu. Aí. Aperta aí e segura, vai dar certo. Aperta aí, roxa. Aperta aí, irmão. Abri a live e levei por um anuncio. Por isso, toma mais um mês de sub. Te amo, pinta. E quatro meses juntos. Vaso. Eu, eu agora, eu agora. Por que tem nego em cima de mim? Sai em cima de mim, cara. Vai, porra, vai tentar. Vai, vai, vai. Vai, vai. Mano, fodeu, velho. É muito hard esse game. Opa, respeita a ordem, cara. Cara, a bundinha atrás, ela vem comendo, tá? Só pra deixar... Vai, vai, vai. Não dá pra ficar 40 minutos. Não dá pra ficar lá embaixo. Só anda quem tá embaixo. Chegou tudo em cima, pula. Calma, calma, espera, espera. Calma, pula. Pula um, dois, três e vai. Isso, isso, isso. Relaxou, relaxou. Vai, um de cada vez, mano. Vai, vai. É muito errado.